Tudo aconteceu tão de repente Não saía da minha mente Aquela voz me atormentava Em todos os lugares que eu passava Alguém vinha e perguntava Como aquela ingrata estava Em toda balada que eu ia A danada parecia com um cara diferente Enquanto eu chorava e sofria Ela mais se divertia e beijava na minha frente E a cabeça rodava, minha visão se apagava E eu ficava tão valente Enquanto eu a apanhava Ela ria e gritava E eu perdia mais um dente Decidi que aquilo ia acabar Eu voltei a trabalhar E a cantar minhas canções Minha mãe agora incentivava E com o dinheiro que ganhava Eu banquei as gravações E a música do meu passado Explodiu pra todo lado Fiz sucesso e fiquei rico Peguei tanta gata da TV Tinha até ex-BBB Eu mesmo não acredito Era amado no Brasil Em São Paulo e no Rio Eu cantei até correr Tava de tanta revista Minha história de artista Na televisão contei E aí tocou meu telefone Uma voz falou meu nome Tão melosa e carente Agora quero voltar contigo Terminei com seu amigo Tudo vai ser diferente Faça a sua oportunidade Tão esperto e vigarista Não quero te ver por perto Meu filho agora é cobiçado Não te quer mais do seu lado Finalmente ele está certo Minha mãe comemorava Me abraçava e beijava Me deixando tão contente Minha juventude acabava E outra história começava Sou homem daqui pra frente Minha mãe comemorava Me aborava 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 Me abor Me aborava Me aborava O que é isso?